Mais uma vez, boa noite, que alegria a gente poder se encontrar aqui mais uma noite para fazer aquilo que de melhor um mortal pode fazer, não é verdade? Quer buscar a presença de Deus, quer estudar a sua palavra, quer orar, quer louvar o nome de Deus. Seja muito bem-vindo você que está conosco a semana toda, você que está chegando agora também, que a graça, a bondade e o amor de Deus alcance de fato o teu coração, tá bom? Nós estamos estudando durante essa semana, bom, essa semana antecede o nosso feriado de Páscoa, né? Então nós separamos sempre essa semana no ano para a gente fazer dela uma semana espiritual, uma semana de evangelismo, uma semana onde a gente lembra os eventos finais da história de Cristo. E nós já estamos estudando aqui desde sábado e hoje nós continuamos aí o nosso estudo, tá bom? Vamos então para o estudo de hoje, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 33 a 35. Mateus 26, 33 a 35, tá bom? O tema da nossa semana de oração é Restaurados em Cristo. E se eu tivesse que dar um título para o sermão de hoje seria Aprendendo a Pecar com Pedro. É isso mesmo, tá? Não é pescar com Pedro, Aprendendo a Pecar com Pedro. O personagem principal, o protagonista do nosso estudo dessa noite é Pedro, esse que foi um grande homem, um grande discípulo evangelista de Deus do céu, né? Bom, falar da Semana Santa e não falar de Pedro é praticamente impossível, não é verdade? Depois de Cristo, talvez ele tenha sido o grande protagonista dessa última semana da vida de Jesus e dos eventos que aconteceram ali na sequência. Mas geralmente, quando a gente está estudando aqui sobre Pedro, a última semana de Jesus, normalmente a gente lembra da atitude covarde de Pedro, não é verdade? Nós nos lembramos aqui do Pedro covarde, do Pedro que prometeu uma coisa, mas que depois negou o seu mestre. Chegou a amaldiçoar Jesus, não é verdade? É impossível a gente não relacionar isso com a Semana Santa, com o galo cantando, com aquilo que Cristo havia falado ali já para Pedro. E eu quero ler contigo o texto que nós separamos, Mateus 26, 33 da 35, diz assim, Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Mas Jesus replicou, em verdade te digo, nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Pedro disse, Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eu aprecio muito a figura de Pedro, né? O texto aqui já exalta a liderança desse homem, né? Pedro fala algo, e aqui a Bíblia fala que todos os discípulos dizem o mesmo. Pedro, ele tem protagonismo no Novo Testamento. Talvez ali junto com Paulo, junto com João, junto com Tiago, né? Ele é um dos grandes protagonistas, de fato, do Novo Testamento. E nessa noite, ao invés de nós olharmos para o lado sombrio de Pedro, ao invés de nós olharmos para o Pedro pecador, o Pedro que negou Jesus, eu queria fazer um convite a você, para nós viajarmos pelas páginas do Novo Testamento, ou pelos eventos do Novo Testamento, para nós lembrarmos das virtudes de Pedro. Amém? É muito natural nós olharmos para uma pessoa e olharmos para os defeitos dela, não é verdade? Se nós pegarmos uma toalha e fizermos uma sujeira ali nela, um pequeno ponto, e nós pedirmos para a pessoa o que elas estão vendo, certamente, muitos falaram assim, uma toalha suja, não é verdade? Mas muito mais do que o pecado de Pedro, a Bíblia também exalta as virtudes de Pedro. Porque Pedro foi, de fato, um grande homem. E eu queria, junto com você, nessa noite, lembrar de algumas virtudes de Pedro, que são, ou que deveriam ser, nossas virtudes. As virtudes de todo discípulo de Jesus Cristo, tá bom? Vamos nessa, vamos comigo, me acompanha nessa viagem aí então. Então vamos lá. A primeira virtude de Pedro, amigos, nós não podemos negar, Pedro era um homem que tinha uma sensibilidade espiritual aflorada. Para Pedro, as coisas espirituais tinham muita importância. Ele era conectado com as coisas do céu, ele desejava aprender mais das coisas do céu. Como todos os outros discípulos de Jesus, ele é alguém que aguardava o Messias. E você vai lembrar do primeiro encontro de Jesus com Pedro, lembra? Foi ali junto ao mar da Galileia, Jesus acabou entrando no barquinho de Pedro, né? Pregou dali, depois ele, Pedro, incentivou Pedro a jogar a rede de novo. Pedro joga a rede, uma grande pesca acontece. E depois que tudo isso acontece, Pedro fala o seguinte, Cristo, afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador. Pedro talvez tenha sido o primeiro dos discípulos a reconhecer a divindade de Cristo, a messianidade do Cristo. Pedro tinha, sim, uma sensibilidade espiritual aflorada. Você também vai lembrar quando, certa vez, Pedro, Jesus estava com os discípulos, e agora eles estavam discutindo sobre o que as pessoas estavam falando do Cristo. E aí, eles falavam, um diz que você é João Batista, outros dizem que é Elias que ressuscitou, e aí Jesus faz a pergunta para eles, mas vocês, quem dizem que eu sou? E, novamente, Pedro, o líder, o Pedro afoito, o Pedro sempre ativo, ele fala, quem tu és, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra disso? Você também vai lembrar que, na Santa Ceia, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, mas, quando chegou em Pedro, Pedro, ele falou assim, ó, sabendo quem era Jesus, sabendo quem ele era, Pedro declara, olha, tu nunca me lavarás os pés. Lembra disso? Então, Pedro era um camarada que tinha, sim, uma sensibilidade espiritual muito aflorada, tá bom? Vamos lá, segundo a característica desse homem, segundo a virtude desse homem, Pedro, irmãos, não podemos negar também, tinha um desprendimento acima da média. Vou te explicar por que isso. Quando Pedro, quando Jesus se encontrou com Pedro, no seu primeiro encontro, Pedro, aconteceu a pesca, aquilo que a Bíblia fala, que foi a pesca maravilhosa, né? Uma grande quantidade de peixes ali, tiveram que chamar outro barco para ajudar a trazer os peixes para fora, Pedro estava no auge da sua profissão. E é no auge da sua profissão, é no auge ali da sua empresa de pesca, que Pedro fala assim, é, a Bíblia fala de Pedro que eles deixaram tudo e seguiram Jesus Cristo. A Bíblia é a mão de tudo para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Lembra disso? Numa outra conversa também, Pedro lembra isso, lembra Jesus disso. É, Pedro fala, Jesus faz um sermão um pouco mais duro, sermão, Jesus faz um sermão chamando as pessoas para serem fiéis, para obedecerem, muitos rejeitam Jesus, muitos se escandalizam em Cristo, mas Pedro faz uma pergunta para Cristo. Pedro fala assim, e mestre, quanto a nós, que tudo te deixamos, o que será de nós? E o mestre responde, Pedro, cem vezes mais nessa vida e no porvir. Então, Pedro era sim um camarada desprendido das coisas materiais. E nós deveríamos também ter esse desprendimento material. Ter esse coração generoso, esse coração que economiza para poder doar, economiza para poder assistir, economiza para ser uma benção na vida da igreja e da comunidade que a igreja alcança. Pedro era sim um homem desprendido e era desprendido acima da média. Também não podemos negar que uma das virtudes de Pedro era a sua coragem. Concorda comigo? Pedro era um baita de um gaúcho, não é? Gauchão, não é? Quando a coisa apertava, Pedro estava ali para resolver a situação. Aliás, Pedro era tão corajoso, tão corajoso, que o único homem a andar por sobre as águas foi ele. E ele foi porque teve coragem. Enquanto Pedro andava sobre as águas, tinha mais onze lá no barco esperando o que ia acontecer. Então, Pedro era sim um cara muito corajoso. Não bastasse esse evento, você vai lembrar também na noite em que Jesus foi preso. Eles estavam no Getsemane, eles começaram a caminhar, Judas com a turba veio, prenderam, manietaram Jesus ali. E quando estavam prendendo Jesus, qual que foi a atitude de Pedro? Pedro com coragem, puxa da espada ali e agora enfrenta não só o guarda que ele arrancou a orelha. Na verdade, ele se colocou à disposição ali para enfrentar toda a guarda que estava ali. Então, Pedro era sim, de fato, um homem muito corajoso. Pedro, além de ser alguém desprendido, corajoso e ter uma sensibilidade espiritual muito aflorada, Pedro também era alguém leal e comprometido com o reino de Deus. Quando Jesus chamava os discípulos, para ter uma conversa um pouco mais séria, e Jesus, em certo momento, chamou os discípulos e falou assim, vamos a Jerusalém, porque lá o filho do homem será preso, será julgado, será condenado, crucificado e morto. Pedro imediatamente falou o seguinte, morto não, Senhor. Porque para matar o Senhor, vão ter que passar por cima, por cima do meu cadáver. Pedro era um discípulo extremamente comprometido e leal com o reino e também com o seu mestre. Certa vez, quando questionado sobre o imposto do templo, Pedro foi questionado sobre aqueles que coletavam o imposto do templo, se ele e o seu mestre não davam ali o tributo. E embora Jesus não tivesse obrigatoriedade de dar, porque ele era o filho de Deus, Pedro foi leal e defendeu ali Jesus, diante daqueles algozes ali também. Amigos, Pedro não era apenas isso. Quando nós olhamos para as virtudes de Pedro, para o caráter de Pedro, a gente percebe também que Pedro era um cara bem intencionado. As intenções de Pedro, irmãos, eram as melhores. Tanto é que ele fala que no texto que nós lemos agora, ele fala o seguinte, Ainda que todos se escandalizem, isso não acontecerá comigo. Ainda que seja necessário ir à morte contigo, eu irei à morte contigo também. Pedro era um camarada extremamente bem intencionado. Pedro era um homem cheio de virtudes. Pedro era um homem bom. Só que, a sexta característica de Pedro, e aqui, talvez o tema do nosso sermão, diz assim, Pedro também era um modelo de pecador. Como assim, pastor? Não é modelo de pescador que você quer falar? Não. Pedro era um modelo de pecador. Então, nessa noite, eu vou ensinar vocês a pecarem, tá bom? Mas aguardem aí. Foi isso que Pedro me ensinou nesse relato bíblico que nós devemos tratar nessa noite. E como ele me ensinou, eu quero compartilhar com vocês também, tá bom? Pedro, a história de Pedro, a história da negação de Pedro, nos ensina que homens bons também erram. Que homens de caráter, de nobreza, de hombredade, também falham. Também pisam na bola. E eu quero lembrar você que não é um ato isolado que define o caráter de um homem. A história de um homem era definida pela história da sua vida, por todas as suas decisões. E não é um ato falho que vai condenar, ou que vai crucificar, ou que vai escurecer, manchar o caráter de uma vida inteira de um homem de Deus. Pedro falhou, falhou sim, né? E isso nos mostra que a gente como cristão também falha. A gente como cristão também erra. Por isso que é falácia aquele argumento daqueles que dizem assim, eu não vou na igreja, porque lá só tem gente, só tem pecador. E é mesmo, a igreja é feita para pecadores. A igreja é feita para a gente imperfeita. Para a gente que também erra, para a gente que também cai. É por isso que a gente está aqui. Porque se um dia a gente encontrar uma igreja perfeita, nós não deveremos ir para lá. Porque no momento que a gente for para lá, a igreja deixa de ser perfeita. Mas por que que Pedro, ele nos ensina a pecar? Eu vou tentar explanar isso aqui nessa noite, tá bom? Quatro atitudes de Pedro relacionadas ao pecado. Relacionadas a sua queda, relacionadas a sua negação do Cristo, certo? Então, quatro atitudes. Primeira atitude. Pedro acreditava que conseguiria ser fiel. Então, quando você for pecar, você deve pecar de tal maneira que você se assuste com aquilo que você está fazendo. Que você se assuste com o que você está fazendo. Porque Pedro se assustou com o que ele estava fazendo. Porque quando Jesus falou assim, Pedro, você vai me negar. O galo vai cantar. Pedro não só acreditava que ele iria até a morte com Cristo. Pedro não acreditava nessas palavras de Jesus. Porque Pedro acreditava do fundo do seu coração que ele conseguiria ser fiel até as últimas consequências. Pedro acreditava até o íntimo do seu coração, da sua alma, que ele conseguiria viver sem pecar. Viver sem errar. E é isso, o pecado, o fator surpresa na vida de um discípulo de Jesus deve ser o pecado. E nunca a sua fidelidade. Vou repetir. O fator surpresa na vida de um discípulo de Jesus deve ser o pecado. E nunca a sua fidelidade. A nossa fidelidade a Deus nunca deveria nos surpreender. Porque esse, de fato, é o nosso compromisso com Deus. Esse é o nosso dever com Deus. O que nos deve levar à surpresa, ao espanto, é sim quando a gente peca. Tá bom? Segunda atitude de Pedro relacionada ao pecado. O pecado na vida de Pedro foi um evento, mas não uma rotina. Concorda comigo? O deslize do pecado não define o caráter do discípulo de Jesus. A atitude de Pedro negar Cristo por três vezes, foi uma atitude de covardia. Mas eu não posso dizer que Pedro era um covarde. A sua atitude foi covarde, mas Pedro nunca foi um covarde. Porque existe uma grande diferença em ser um covarde e ter uma atitude covarde. Então, na vida do cristão, na vida do discípulo de Jesus, o pecado pode acontecer. E certamente vai acontecer. Porque uma hora ou outra a gente vai estar desatento e vai ser insensível quando não deveria ser. Vai falar o que não deveria falar, vai olhar, vai ver, vai ouvir. Vai pegar naquilo que... Talvez isso aconteça, mas isso sempre vai ser o desvio. Vai ser sempre uma queda, vai ser sempre uma surpresa. E nunca a rotina de um filho de Deus. Existe uma grande diferença, irmãos, entre mentir e ser mentiroso. Existe uma diferença absurda em furtar e ser ladrão. Uma diferença tremenda em falar de alguém, eventualmente ser um fofoqueiro. Existe uma diferença absurda entre cair em uma tentação sexual e ser um adúltero. Concorda comigo? A diferença é absurda. O pecado na vida do cristão pode até acontecer, mas ela será sempre um lapso. E nunca a sua rotina. Sempre um evento pontual. E nunca a ordem comum da vida das pessoas. Podemos tropeçar numa pedra ao longo de nossa jornada. Mas colecionar pedras nunca será a nossa função. Tá bom? Eu sinceramente espero que se... Quando pecar, e quando for surpreso com isso, e quando alguém me vir errando, eu sinceramente espero que as pessoas pensem assim. Espero que elas digam assim pra mim. Pastor Arley, eu não esperava isso de você. Porque se as pessoas pensam assim, é porque elas têm em mim uma alta consideração como cristão, como filho de Deus, como amigo. Então, eu ouvir das pessoas, eu não esperava isso de você, é diferente de ouvir assim, ó, eu já imaginava que isso fosse acontecer com você. Era só questão de tempo. Dessa pessoa, eu não esperava nada diferente disso. Irmãos, podemos ser surpreendidos pelo pecado, mas nunca dele fazer um hábito, porque o hábito é que define o caráter. Ok? Então, apenas lembrando aqui. Primeira atitude de Pedro com relação ao pecado é que ele acreditava que nunca pecaria. A segunda atitude, a segunda coisa que nós aprendemos de Pedro e o seu pecado e a sua queda, é que o pecado de Pedro foi um evento, foi um lapso, mas não era a rotina desse filho de Deus. Terceira lição, ou terceiro ensino que a gente aprende de Pedro e do seu pecado. O pecado, queridos, quando dado à luz, ele deve ser seguido de lágrimas, de vergonha e culpa. A primeira pessoa desapontada com o discípulo que peca, deve ser o próprio discípulo. Todo pecado causa sofrimento. E o discípulo que pecou, deveria ser o primeiro que mais sofre e também, ser o primeiro que chora e também aquele que mais sofre. Então, eu aprendo da atitude de Pedro com relação ao seu pecado, que ele chorou, a Bíblia fala que ele chorou amargamente por aquilo que aconteceu. Então, embora o pecado não seja uma realidade na nossa vida, embora o pecado, eventualmente, vai acontecer na nossa existência, Pedro me ensina que eu devo chorar amargamente por isso acontecer. Eu sei de pessoas muito queridas, que lutam, uma luta imensa com hábitos que foram legados, que foram recebidos. Pessoas que lutam com tendências que receberam. Com pecados que se depararam ao longo da vida. Deixa eu lembrar uma coisa para você, querido. O céu, ele não é para quem pecou menos. Mas é para quem se arrependeu suficientemente. Eu tenho certeza absoluta que até o fim da jornada da vida de algumas pessoas, elas vão errar. Elas vão cair. Elas vão falhar. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, elas vão se colocar diante de joelhos, diante de Deus. Levantar as mãos para o céu pedindo perdão a Deus. E falar, Deus, eu errei de novo, mas me ajuda. Me perdoa. Me sara. Porque o pecado deve, sim, causar entristecimento na nossa vida. A gente deve chorar amargamente com os nossos erros. E todas as noites, antes de dormir, a gente deveria revisitar o nosso dia. Revisitar a nossa existência naquelas 24 horas. Para que a gente possa abrir o coração e receber de Deus perdão e graça para poder continuar. Quarta lição que eu aprendo do pecado de Pedro. Todo pecado, ele deve não apenas causar tristeza. Mas todo pecado também deve ser seguido de arrependimento. Arrependimento é uma coisa muito diferente de consciência do erro. Pedro chorou amargamente. Lucas 22, 62. Foi choro de vergonha e culpa, mas também foi choro de arrependimento. A Bíblia fala que não apenas Pedro chorou. A Bíblia fala que Jesus chorou nessa semana. Que Pedro chorou durante a Semana Santa, a última semana da vida de Jesus. E que Judas também chorou naquela última semana. Mas diferente do choro de Judas. O choro de Pedro foi o choro de quem se dá conta do que tinha feito. Judas chorou porque teve remorso. Porque fez algo errado. Porque também sentiu culpa. Talvez sentiu desespero. Agonia. Medo das consequências. E muitas vezes a gente erra e sente tudo isso, né? O medo da consequência. O medo de apanhar. O medo de sofrer. A gente sente tudo isso. A diferença do pecado ou do choro de Pedro para o choro de Judas. Foi que no choro de Pedro havia o desejo de alguém que queria olhar de novo nos olhos de Deus. Vou repetir. A diferença do choro de Judas para o choro de Pedro. É que no choro de Pedro existiu o desejo, a ousadia daquele que gostaria de olhar de novo nos olhos de Deus. Olhar de novo nos olhos de Deus para pedir perdão. Olhar de novo nos olhos de Deus para pedir graça. Olhar de novo nos olhos de Deus para confessar. Errei. Mas estou aqui. Quero recomeçar. São esses quatro aspectos que a gente aprende da pecando com Pedro, né? Pode ser o tema dessa noite, né? O arrependimento é o desejo de olhar de novo nos olhos de Deus. O arrependimento nos faz começar de novo do zero, se for preciso. A Bíblia fala que essa tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. E a Bíblia também fala o seguinte, olha, eu estou escrevendo aqui, queridos, para vocês não pecarem. Mas se vocês pecarem, temos advogado junto ao Pai, que pode nos conceder perdão, Jesus Cristo, o justo. Lutero, ele diz uma frase que para mim é impressionante. É impressionante. Lutero diz assim, olha, o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. O amor de Deus cria, gera o que vale a pena ser amado. Vou repetir. O amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. Não é aquilo que a gente faz que nos remete ao amor de Deus. Não é aquilo que a gente faz, que a gente deixa de fazer que nos remete ao amor de Deus. Nada do que a gente faz pode nos remeter ao amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele não se destina ao que vale a pena ser amado. O amor de Deus cria o que vale a pena ser amado. Por isso que nos cria como novas criaturas. Mas para a igreja, pastor, eu não vou porque eu tenho uma consciência tão grande que eu não presto, que essa consciência é esmagadora. E por isso eu não vou à igreja. Existem dois perigos nessa fala. O primeiro perigo é só ir para a igreja quando acha que o que vive já é suficiente. Isso nunca vai chegar. Isso nunca vai chegar. Nós nunca seremos suficientemente bons a ponto de Deus nos amar por isso. Deus não ama o que vale a pena ser amado. Deus cria o que vale a pena ser amado. Então se você tem essa consciência esmagadora que não presta, o teu lugar é na casa de Deus. O teu lugar é perto de Deus. Porque o coração de Deus é aberto para aqueles que entendem quem são. Entendem a malignidade do pecado. Mas também entendem a preciosa graça do Cristo. O segundo perigo é que uma vez que você sente esse peso esmagador de que você não presta, você corre o perigo de pensar assim, já que eu não presto, eu não vou prestar bem. E aí você se entrega a essa vida de imperfeição. Essa vida de devassidão. Queridos, Deus não quer que a gente seja perfeito. Mas Deus não quer também ninguém cínico. Porque quando a gente se entrega para uma vida de imperfeição, quando a gente se entrega para uma vida de devassidão, a nossa atitude diante de Deus é uma atitude cínica. É como se Deus falasse assim, e aí fulano, como é que está embaixo? Como é que está a luta aí? A luta da fé? Ah Deus, sabe como é que é, né? A gente quer, mas a carne é fraca. Eu quero, mas eu não consigo. E aí a gente sai de um extremo que é tentar ser perfeito, para outro extremo que é cinismo. E Deus não quer nem perfeição e nem cinismo. O que Deus quer nessa noite, de mim e de você, é autenticidade. O que Deus quer nessa noite, de mim e de você, é boa vontade. Que você seja cheio do Espírito de Deus nessa noite. Para que você seja sincero diante de Deus. Para que você fale para Ele quem você é. Porque Deus aceita o nosso filéu. Deus aceita o nosso amor incompleto. Desse aceita o nosso amor que é companheiro. Ele aceita. Amém por isso? Louvado seja Deus por isso. Talvez eu estou falando para alguém nessa noite, que se entregou uma vida de imperfeição. Que já que não consegue viver a perfeição, está fazendo, está deixando a vida levar. E como a música fala, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deus está te chamando para uma experiência mais profunda. Deus está te chamando hoje para uma vida mais abundante. O pecado pode ser um lápis na tua vida. Mas ele não pode ser a rotina. Você foi chamado para viver como o Filho de Deus. Como alguém nobre. Como alguém confiável. Como alguém que glorifica o nome de Deus. E o chamado é para você voltar. A ser tudo aquilo que você foi um dia. Um querido e nobre Filho de Deus. Que nessa noite a nossa vida seja coroada de autenticidade e boa vontade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus. Obrigado porque nessa noite nós aprendemos que o que o Senhor quer de nós não é perfeição moral absoluta. O que o Senhor espera de nós é um coração autêntico. Que reconhece quem é o Cristo. que reconhece quem é e que aceita a graça maravilhosa. Uma graça que não é barata. Uma graça que é transformadora. Que a tua bênção repouso sobre cada família. E que a tua paz, ó Deus invada cada lar que está assistindo a programação com a gente nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém.